O presidente da Rússia, o Putin, resolveu subir o tom aí do diálogo e lançou um, ó, nós também temos armas, hein? Dando um recado aí para a OTAN que se ela enviar tropas para a Ucrânia, a Rússia pode usar o poder bélico e começar uma guerra nuclear. É, a gente está falando de guerra nuclear. O Putin já tinha falado aí dos perigos e um confronto direto entre a OTAN e a Rússia, mas dessa vez o alerta foi um pouco mais explícito. Quem vai explicar melhor para a gente essa história é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Daiane do céu, a gente já tem crise climática, a gente já tem ascensão do fascismo extrema-direita no mundo inteiro, a gente tem aí as inteligências artificiais tirando emprego de todo mundo, agora a gente ainda vai ter guerra nuclear? Então, é uma possibilidade, pelo menos é uma ameaça do Putin e foi uma ameaça muito clara, muito direta, coisas que o Putin já conseguia pelo menos dar uma subida de tom, mas ele ainda segurava um pouquinho. Mas dessa vez não, dessa vez o recado dele foi exatamente esse. Os países ocidentais, eles estão se preparando para atacar nosso território, então precisamos fortalecer, precisamos fortalecer, precisamos de medidas mais eficazes, mas lembramos que, olha, nós vamos defender nosso território e nós também temos armas. Então, foi o recado que ele disse. E pensar que uma potência armamentista e bélica como a Rússia solta um nós também temos armas, dá um certo frio na barriga, dá um calafrio, porque é uma possibilidade de uma nova guerra mundial. No entanto, o Putin, ele está fazendo muito isso para medir força. Ele realmente quer que a OTAN recue, ele está um pouco mais consolidado esse ano do que no ano anterior. Esse discurso que ele fez foi para a Assembleia Russa e ele chega um pouco mais fortalecido, porque ano passado ele estava naquela de perder vários territórios, esse ano ele já está um pouco mais estabilizado, mas a guerra se arrasta de uma forma que ele possivelmente nunca iria imaginar. Os ucranianos já estão se segurando muito bem nesse processo de defesa do seu território. E a Rússia, como a potência, perde um pouco da credibilidade mundial. Então, esse discurso dele de a gente ter armas nucleares se vocês atacarem é um discurso válido. Mas alguns especialistas alertam para algumas questões. A Rússia tem um regimento, uma constituição interna também muito forte. E a Rússia só pode atacar com armas nucleares para defender o território ou quando ela estiver em ataque do seu povo. Então, ele não pode simplesmente, hoje eu quero lançar um míssil em tal lugar. Ele não pode fazer isso. Ele só pode utilizar em casos de fato que haja esse risco de território ou ao seu povo. O problema é que para os russos, por exemplo, algumas regiões ali que os ucranianos vivem, ainda é um território deles. Então, é possível que ainda haja um processo ali de, não vou dizer forjar, mas de criar uma falsa invasão, uma ideia de invasão, já que eles reconhecem o território como deles, para fazer um tipo de ataque nessa linha. Mas eu realmente acredito que seja mais uma pressão, uma pressão política, porque o Putin sabe a implicação de um ataque nuclear e tudo que isso pode, inclusive, acontecer em relação à sua economia interna. Porque, não sei se a gente lembra aqui, mas no começo da guerra, a Rússia está gastando muito dinheiro com essa guerra. E muitos bancos deixaram de operar, então eles estão pouco cerceados, lógico, que também é um país extremamente rico, com pessoas extremamente ricas, então o dinheiro segue circulando. Mas não é um momento confortável dele dizer assim, ah, eu vou colocar agora o mundo em alerta, chamar atenção para mim, nesse momento, para ter mais sanções ainda. Então, acredito que ele não vai fazer isso. Pelo menos é minha torcida, né? Também, eu acho que eu estou muito jovem, mas a gente vai torcer para que os líderes, eles tenham um pouco mais de juízo nesse momento. A gente tem uma vida que a gente traz justamente sobre... Meu Deus, contar com a inteligência e o bom senso dos líderes mundiais. Mundiais. É difícil, né? Inclusive, um líder mundial que invadiu a Ucrânia, a ser mais nem menos, com todo mundo dizendo, não faça isso, né? E um líder mundial como o Kut, que é uma pessoa realmente... Ele é um ótimo estrategista, a gente não questiona isso, ele foi da KGB, né? Então, mas ele... Eu vou dizer que ele é um pouco inflamado. Ele é daquela pessoa de sublutu, né? Então, é uma daquelas pessoas que a gente tem que ter cuidado, sim. A gente tem um vídeo que fala justamente do que traz o discurso dele, que é um discurso bem pesado, muito direcionado, que é o nosso primeiro vídeo. Beleza, vamos lá para a AFP. Vamos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, advertiu as potências ocidentais nesta quinta-feira sobre o risco real de uma guerra nuclear em caso de agravamento do conflito na Ucrânia. As falas aconteceram durante o discurso à nação para definir prioridades no país. Há apenas duas semanas de eleições presidenciais, nas quais ele não vai enfrentar concorrência. Também temos armas. Teríamos que se dar conta que nós também temos armas capazes de alcançar objetivos no território. Tudo o que eles inventam neste momento com o que eles aterrorizam o mundo, tudo isso constitui uma ameaça real de um conflito em que sejam usadas armas nucleares, o que significaria a destruição da civilização. O líder russo parabenizou o avanço das tropas na frente ucraniana e alertou sobre trágicas consequências se países ocidentais enviassem soldados para Kiev. Putin compareceu diante do público em melhor posição do que no ano passado, quando tropas russas protagonizavam retiradas humilhantes no sul e no nordeste da Ucrânia depois de uma tentativa falha de tomar Kiev. Mas desde então, a contra-ofensiva ucraniana fracassou e as forças se encontraram em defensiva, com escassez de munições e superadas por soldados russos mais numerosos e melhor equipados. Em leados de fevereiro, as forças de Moscou tomaram a cidade fortificada de Avdivka, na frente oriental da guerra, e a ofensiva no setor continua. Beleza. É, eu acho que ele assistiu muitas vidas do Kim Jong-un, assim, reuniu muito com o líder norte-flareano, porque ele está usando a mesma tática agora, né? Não concorda com o que você falou, olha, eu também tenho arma, né? E arma nuclear, posso acabar com a humanidade, mas está tudo certo. Não, a hora que ele fala que, ah, isso significaria o fim da civilização, e assim, como se fosse a coisa mais comum do mundo. Exatamente. E também é importante a gente pontuar uma questão, que, assim, as armas que foram utilizadas na Segunda Guerra Mundial, que causaram toda a tragédia, por exemplo, no Japão, e que a gente lembra até hoje, que tem efeitos nefastos hoje, até hoje, na região e para as pessoas, por aí vai, são armas hoje consideradas de potencial mínimo em comparação às novas armas nucleares. Então, a gente está falando, de fato, de uma destruição em massa. Hoje, o poder bélico é muito maior. A tecnologia também avançou nesse sentido, no sentido da destruição, né? Mas o Putin, a gente tem um outro vídeo do Putin, que é justamente, ele, nesse processo de campanha presidencial, ele foi visitar uma região, justamente, que estava sendo bombardeada, né? Para ver o poder bélico que ele mesmo tinha. Então, ele vai no avião, é uma cena muito legal, a gente não precisa assistir muito, mas é muito legal, porque parece aquelas crianças, assim, se divertindo com o seu aviãozinho, de brinquedo, sabe? Ele realmente se diverte com aquilo ali, com esse passeio dele. Beleza, vamos ver. O Donald Trump, nas próximas eleições dos Estados Unidos, respondeu o repórter com bom humor. É claro que ele não pode me dizer obrigado, você me ajudou muito. Entendemos o que está acontecendo lá em termos de política interna, e essa reação é adequada, o que significa que eu estava certo. A chancelaria russa levou o episódio num tom bem mais sério, e classificou a declaração de Biden como uma imensa vergonha para os Estados Unidos. Em 2022, o presidente americano já havia usado palavras duras para se referir a Putin, quando o chamou de ditador assassino, carneceiro, e criminoso de guerra. Que beleza. O presidente russo... Pois é, tem isso mesmo. Ah, eu vou pedir isso aqui, só para passar novamente esse vídeo um pouquinho no começo, que é a fase que a gente vê que ele está se divertindo com os aviãozinhos. Beleza, voltamos... Voltamos lá para o portal Y. O presidente russo, Vladimir Putin, fez um teste em um avião militar supersônico capaz de transportar ogivas nucleares nesta semana. A aparente demonstração de força aconteceu apenas dias antes de Moscou marcar o segundo aniversário do seu primeiro ataque à Ucrânia. E tudo filmado, né? O Bobado foi visto decolando na pista de um fabricante de aeronaves em Kazan. Ao final do teste, Putin elogiou o equipamento e disse que a aeronave de última geração já pode ser integrada às Forças Armadas. Olha, só deu joinha nele, que ótimo! para responder ao presidente Joe Biden. Que beleza! Realmente... Né? É... E esse cara tem armas nucleares. Exatamente! É isso que é perigoso, né? E no final ele aproveita ali, ah, eu estou aqui passando no meu aviãozinho, né? Tenho armas nucleares, eu tenho esses mísseis aqui, mas um detalhe, viu Biden, não sei o que lá, o Trump pode me agradecer, porque ele ainda provoca a eleição num outro país, né? Nos Estados Unidos da América, que é um opositor direto dessa potência. Então, ele ainda é esse tipo de pessoa, uma pessoa provocativa. E ele sabe muito bem porque ele faz isso, né? Porque a Rússia é uma potência mundial, então, por mais que a gente não acredite, eu pessoalmente não acredito na possível reação nuclear, mas também não dá para você, como a gente falou, né, Sofia? Esperar bom senso dos líderes. O que a gente espera agora é que todos os líderes mundiais se reúnem, tentem pelo menos um pouco ali da mediação desses conflitos para que a gente não tenha, de fato, o fim da humanidade, porque é isso que ele está prometendo, né? É, o único jeito de ser pior é a gente ter Estados Unidos com o Donald Trump e daí ter dois malucos com armas nucleares nas mãos. Mas... É verdade. Mas é isso. Podemos encerrar por aqui, Daiane? Sim, vamos esperar aí os próximos capítulos dessa história também. Então, até mais! E aí E aí E aí Tchau, tchau.